Boa noite. Boa noite, Tata. O senhor? Bruno Leite. Bruno Leite. O senhor é terapeuta de cães, confere? Isso, confere. Qual a reclamação mais frequente dos cães em uma sessão de terapia? Normalmente eles latem muito, né? E o senhor responde como? Abanão no seu rabo? Freud é o pai da psicanálise humana. No caso dos caninos, seria mais apropriado usar a teoria de Lacan? A gente usa muito Skinner, né? Que é o pai da ciência do comportamento. Quem? Skinner. Saúde. A gente trabalha só com recompensa. A gente não usa nenhum tipo de punição, de aversígio. Ah, eu quero. O senhor me daria um biscoitinho de bobeira aqui, uma sanduíche? Daria. Se você fizesse alguma coisa boa, sim. Não gostou de miúdia, não? Não fiz alguma coisa bobeira? Eu tô com fome. O senhor já tratou algum cão com baixa ao autoestima? Não. Eu fui mordido por um cachorro e mordi ele de volta. Quem precisa de terapia, senhor? Com certeza você. Hoje meu cachorro fez a uau, em seguida rrrr e depois quem quem. O que ele quer dizer com isso, senhor? Não sei. A gente tem que analisar o porquê que ele fez esses sons pra trabalhar em cima disso. Será que é porque ele só tem essas três opções? Pode ser. A gente tem que ensinar uma nova. Como é que a gente responde num dialeto que o cachorro consiga entender? Normalmente a gente manda sentar. O senhor não tá tratando, é, não tá, não tá, isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui é um chuaua, senhor, que eu trouxe imaginário aqui, senhor. Muito obrigado. O senhor não sabe lidar com cães imaginários. Cães imaginários não fazem parte do seu trabalho, correto? Não, normalmente não. Posso fazer carinho na sua barba? Pode. O que que é ele? É meu amor, é ele, é minha vida. Eu amo. Por que rásco e seberiano são tão arrogantes? É um cão mais selvagem do que a maioria dos cães. É o rásco, o akita, a gente chama de cães primitivos. O akita, o senhor fala de uma história na televisão brasileira, de uma grande apresentadora, como um... Bacana. O senhor também odeia fila? Não, fila brasileira eu gosto, tá? Não, é fila? Fila? Não. O Brasil, eu mudei o assunto. O filho eu odeio. O fila, se eu é uma cadeirinha, tudo bem. E Slope Dog é um plionaismo? É. Sharpay é raça caninha e não cair picos ou drogas. Eu acho que é uma raça caninha, né? Eu sei que o senhor quer ser simpático, mas eu que tá no conselho, tá rindo por obrigação, a gente tem uma relação bem sincerona aqui nós dois, bacana? Tudo bem, sem problema. Meu cachorro sempre se vira na minha direção quando eu começo a cantar. Qual a raça dele? Lulu Santos da Pomerânia? Provavelmente. Todo cachorro gosta de ouvir latino? Eu tenho boa audição, Rodrigo Faro. Comente. O senhor só bebe em garrafa pet? Também. Conheci um pastor alemão que disse... O senhor poderia traduzir? É algo religioso, é algo importante? Não, eu não sei alemão. Mas o senhor não conversa com pastores alemão? Nunca tomou uma bênção de um pastor alemão? Perdeu essa oportunidade? Eu prefiro fazer ele me entender do que eu entender ele. Pastores alemães não são cachorros mais religiosos do que os outros? São pastores, não é? Então, geral, sim. Não deixam de ser pastores, né? Sim, é verdade. Comida à vontade, ausência de compromissos profissionais, permissão para urinar no meio da rua e habilidades de lambeira do próprio ânus. Como é possível que existam cachorros deprimidos? Comente. Na verdade, o cachorro tem que ter uma rotina de passeio, uma rotina adequada, que a gente chama de enriquecimento ambiental, que é deixar o ambiente mais interativo para ele, para ele não ficar entediado. Mas quando, por exemplo, o cachorro... O ser humano, isso é comprovado. Você, a pessoa, você, o outro, você também, porque ele tem vontade de imitar o outro. Quando você vê um cachorro lambendo o próprio ânus, o senhor não tenta ir dar uma cambalhota ou não? Eu não alcanço, né? No meu peso, não tem como, né? Então, é uma questão de mudar os hábitos da mente. Alimentos alimentares para conseguir fazer um exercício maravilhoso, que é o lomeno de cunculevalhota. A melhor maneira de tratar um cachorro muito medroso é colocá-lo para resolver mistérios em partes de diversões abandonadas, na companhia de adolescentes dentro de um forgão, ou o desenho Scooby-Doo já não pode mais ser usado como referência na terapia comportamental canina. Não pode. Não tem nenhuma ligação. Eu fiz um enunciado de 2 minutos e 50, o senhor responde apenas não pode. Não pode. Balançar o rabinho é sinal de alegria ou irritação? Normalmente, sinal de alegria. Então, cadê o teu que não tava balançando aqui da linha? Eu estava com uma boca na cueca boxer, dentro de um boxer, um cachorro boxer. Repita três vezes, me lamba inteira. Meu cachorro acha que é um papagaio. Ele se comporta como um papagaio, repete todos os dias, sou um papagaio, come como um papagaio e nada, e voa como um papagaio. Meu cachorro tem algum tipo de problema, eu comprei um papagaio e não percebi. Provavelmente, você foi enganada na compra. O senhor se incomoda se eu mordei o senhor? Se for devagarzinho, não tem problema. Mejar no jornal é uma forma de negar a realidade e criticar a imprensa? Pode ser uma crítica, pode ser uma crítica à notícia. São cachorros politizados? Cachorros politizados, exatamente. Bacana, fazendo crítica, isso que eu gosto. O senhor vem aqui e fala de cachorro, mas faz tua crítica, faz teu job. É isso que eu acho mais bacana no senhor. Obrigado. Meu cão insiste em urinar no lugar errado. Tentei durante o tempo esfregar sua cara no xixi, mas não tive sucesso. E passei a aplicar a psicologia reversa e esfregar a minha cara no xixi dele. Onde errei, doutor? Normalmente a gente trabalha com recompensa, a gente trabalha no acerto, não no erro. E não ganhei nada pra esfregar a minha cara na minha urina? Meu namorado tem engatado na minha perna diariamente e feito movimentos pélvicos sensuais. Devo mudar o tipo de ração? Castração, o senhor é a favor? Sou a favor. E o que não faz um senhor que hipocrisia com os cães? Meu cachorro não tem focinho e como ele cheira muito mal. Gostou dessa piada? Mais ou menos? É. Foi boa. Achou infantil, né? Um pouco. Mais imatura. Como se eu fosse mais imatura. Eu sou a dona do cachorro porque eu tenho que limpar as fezes dele e não o contrário. Aliás, é normal carregar uma sacolinha cheia de cocô quente pelas ruas sem que eu esteja acompanhada do meu cão? Não, não é. E se você confundir, em vez de você falar, é, senta, deita e roda, fala, senta, rolê e deita. Pode dar algum tipo de trauma no cachorro. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigada.